Quais são os oito maiores erros dos investidores iniciantes ao começar a investir em imóveis? Olá, aqui é o Rafael Yante e eu ajudo as pessoas a construir riqueza investindo em imóveis, sendo que no vídeo de hoje eu vou te contar quais que são os oito erros que os investidores iniciantes cometem ao investir em imóveis, sendo que alguns desses erros eu mesmo já cometi e outros erros eu já vi outros investidores cometendo ao começar as suas carreiras como investidor. E eu gravo esse vídeo para te mostrar quais são esses erros, para que você não caia nesses erros quando você for começar ou quando você for fazer o seu primeiro negócio, beleza? Um último aviso que esse vídeo aqui foi dividido em duas partes. Na primeira parte, que é esse vídeo de hoje, eu vou te contar os quatro primeiros erros e no vídeo de amanhã eu vou te contar quais que são os erros dos cinco ao oito, beleza? Vamos então para o primeiro erro, sendo que o primeiro erro é você comprar um imóvel pelo valor de mercado e ficar torcendo pela valorização. Então, esse é um dos maiores erros que o investidor pode cometer e eu já vi diversos investidores cometendo esse erro. Eu mesmo, quando comecei esse negócio, quase comprei um imóvel na planta que entraria nessa situação e não teria sido um bom negócio. E o que acontece realmente? As pessoas, elas descobrem que uma ótima forma de se ganhar dinheiro com um imóvel é através da valorização. E lá por 2005 a 2012, mais ou menos, foi uma época que os imóveis realmente estavam crescendo. E aí as pessoas começaram a enxergar que era possível ganhar na valorização porque você comprava um imóvel por 100 mil e depois de dois anos ele valia 150 mil. E aí eles colocavam ali 50 mil no bolso. Eu estou falando um número simples aqui, mas era sim possível ganhar dinheiro com a valorização e talvez daqui a alguns anos isso também seja verdade para esse mercado. Agora, eu não gosto nem um pouco de ficar torcendo e ficar esperando pela valorização. Existem outras estratégias de investimento que podem fazer você ter muito mais certeza de que o investimento que você vai fazer vai realmente ser lucrativo. Uma dessas estratégias é você comprar um imóvel abaixo do seu valor de mercado. Então imagina que você tem um imóvel de 150 mil e você encontra uma forma de comprar ele por 100 mil reais. E aí você tem essa margem de segurança que é a margem de lucro que você pode ter nesse negócio. É claro que todo negócio imobiliário tem custos e tem taxas e é importante que você saiba quais são esses custos e taxas porque a sua margem de lucro pode ser reduzida uma vez que você tenha que pagar essas taxas. Show de bola! Mas agora vamos falar do nosso segundo erro. E o segundo erro é você comprar para investir da mesma forma que você compra um imóvel para moradia. Esse aqui é um erro clássico. As pessoas saem para comprar um imóvel que elas querem deixar alugando, por exemplo, e elas começam a achar um monte de defeito no imóvel. Elas dizem, ah, mas esse imóvel aqui, ele é um imóvel de dois quartos. E eu ia achar ótimo ter um imóvel de três quartos. Vai que um dia eu decida morar nesse imóvel. Aí eu quero o imóvel dos sonhos. Eu quero esse imóvel que potencialmente eu poderia morar. Esse aqui, ele é um erro clássico porque ao o investidor fazer isso, ele está agindo com emoção. E quando você vai fazer um investimento, você tem que deixar a emoção de lado e investir com a razão. Você tem que olhar os números desse negócio para ver se será lucrativo através dos números, através de uma boa análise de viabilidade desse negócio. Um outro detalhe bem importante em relação a esse erro é que nos negócios mais feios, nos imóveis que são velhos, que estão mal cuidados ou que precisam de algum desembaraço legal, por exemplo, esses são os imóveis que você tem uma maior capacidade de agregar valor a esse imóvel e realmente ter lucro nesse negócio. Então, se você for fazer um investimento comprando um imóvel, é importante você deixar a emoção de lado e usar a sua razão e não comprar um imóvel que você desejaria comprar para morar como forma de investimento. O terceiro erro é você não entender o investimento que você está fazendo. Esse aqui é um erro super importante porque as pessoas vão atrás de fazer um investimento em imóveis, mas elas não entendem realmente o que elas estão fazendo. Elas não entendem muito bem a região onde elas estão comprando. Então, elas não sabem exatamente se é uma região comercial, residencial, industrial, ou elas não sabem que, mesmo sendo uma região residencial, talvez tenha a possibilidade de trocar essa casa que era uma residência e transformar ela em um comércio. E aí, esse comércio, ele pode ter uma rentabilidade maior em locação. Ou uma vez que você transforma uma casa residencial em uma casa comercial, você pode agregar valor nesse processo. E essa casa aqui, que era residencial, custou R$200 mil para você comprar. E uma vez que você transformou ela em comercial, ela vale agora R$300 mil, R$400 mil. Eu não estou dizendo que todo o imóvel residencial, você vai conseguir trocar ele para um imóvel comercial. Mas, em algumas regiões, isso é possível sim. Vamos agora para o nosso quarto erro, que é acreditar nos experts. Esse erro aqui, ele acontece muito quando a gente vai comprar um imóvel e a gente acredita cegamente naquele corretor, ou naquele construtor, ou naquele incorporador que tem algum tipo de interesse em fazer a venda. E muitas vezes, eles dizem que aquela região é uma excelente região, que vai se valorizar com o passar do tempo. E, muitas vezes, isso é verdade realmente. O que eu estou querendo dizer aqui, com esse erro, é que você não pode acreditar cegamente no que os experts dizem. E eu acho que muitas pessoas já sabem disso, e eu estou falando isso para relembrar. Então, com certeza, já houveram diversas pessoas que compraram imóvel sim, confiando 100% no que os corretores, e no que os construtores, e no que os vendedores diziam, e fizeram um péssimo negócio, porque não era bem assim. Um ótimo exemplo é com o caso do INCC. Então, quando você compra um imóvel na planta, por exemplo, existe ali o INCC, que é o Índice Nacional da Construção Civil, que as parcelas que você paga, ele vai sendo reajustado com o INCC. E muitos compradores não percebem que esse reajuste pode ser considerável, e que, no passar do tempo, ele fica tão grande, mas tão grande, que inviabiliza o negócio. E muitas vezes, os construtores e os corretores não deixam isso bem claro para o consumidor. Então, aqui é um exemplo simples para mostrar como que você não pode confiar 100% nos experts. Eu não estou dizendo que não é importante você ter corretores que te ajudem a encontrar uma boa oportunidade. Eu não estou dizendo que é importante que você faça parceria com construtores e com incorporadores, porque eles podem ser, sim, profissionais que vão te ajudar a fazer excelentes investimentos. Mas, em algumas situações, você pode, sim, fazer um péssimo negócio, se confiar única e exclusivamente nas opiniões deles. E eu entro junto aqui. Você não pode acreditar em tudo o que eu te falo nesse vídeo ou em todos os meus vídeos, porque a minha opinião nem sempre vai estar 100% certa. Você precisa ter a ciência de que, às vezes, eu posso estar errado, de que, às vezes, outros investidores, incorporadores, corretores podem estar errados também. E você tem que tirar a conclusão com os seus próprios olhos ou com a sua própria mente, beleza? Mas é isso, então. Esse aqui foram os nossos quatro primeiros erros. Quatro erros que, alguns deles, eu já cometi, outros deles, eu já vi outros investidores cometendo. E eu não quero que você também cometa esses erros, beleza? Se você gostou do vídeo, deixa aqui embaixo um comentário me dizendo a sua opinião. Me diz qual erro que você quase cometeu ou que você provavelmente iria cometer se não tivesse assistido esse vídeo. E se você gostou desse vídeo e acha que ele pode ajudar outras pessoas, compartilha esse vídeo com pelo menos um amigo seu. Por fim, eu quero te fazer o convite para clicar no primeiro link da descrição desse vídeo para fazer a sua inscrição na lista VIP do Educar Imóveis e ganhar o e-book de presente Como Lucrar Investindo em Imóveis, onde eu te conto três grandes estratégias que você pode usar para investir em imóveis com mais segurança, com mais rentabilidade e com mais consistência. Beleza? Então clica aqui embaixo e faz agora mesmo a sua inscrição. Vou ficando por aqui e a gente se vê de novo no próximo vídeo. Até mais!